E aí família, bora começar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma P360 que veio lá do Espírito Santo pra colocar o kit de segurança, o caminhão zero quilômetro. Encostou, vai fazer a linha completa de soluções antipurto, tá? Tem o caminhão da Vizar também, uma R450, que a empresa fez uma customização pra comemorar os 25 anos da Vizar Transportes. Esse caminhão, depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele sozinho, mostrando ele completo, todos os detalhes, tudo que foi feito. O caminhão tá bonito demais. Mas a Vizar Transportes é uma cliente bem antiga nossa, já desde que eu tinha loja lá na Engenheiro Caetano Álvaro, o pessoal que tá chegando agora no canal, que é inscrito novo, depois dá uma fuçadinha nos vídeos anteriores pra vocês verem aí todos os serviços que nós fazemos aqui. Nós trabalhamos com customização, somos referência de customização em caminhões e suspensão ar pra dianteira em todo o Brasil e, na verdade, até um pouco fora do Brasil já também tem kits rodando lá na Europa, alguns acessórios nossos rodando na Europa, no Japão, no Chile, na Argentina. Então, nós não fazemos somente o kit de segurança. O pessoal que tá chegando no canal agora, tá vendo que a gente tá fazendo bastante vídeo mostrando essa parte aí, né, da segurança dos pesados, porque tá acontecendo muitos roubos. Então, os clientes solicitaram pra gente desenvolver esses kits de segurança. Tem uma empresa que até deixou um FH com a gente aqui no ano passado, final do ano passado, pra poder desenvolver a linha completa de segurança pro Volvo FH. Então, já tem alguns caminhões rodando já com esse kit de segurança, antipurto da bomba do Arla, antipurto da tampa do câmbio, antipurto do módulo do motor, tem o antipurto da bateria. Temos a linha completa do Volvo FH. Então, você quer colocar no seu caminhão, você tem a PH, entre em contato conosco, tá? Estão roubando as peças desse caminhão. As peças são caras também, tanto as peças do Scania quanto do FH. Tudo que é peça hoje em dia, né, que tá relacionado com tecnologia, módulo, módulo do câmbio, o servo da embreagem do Scania, que é bem caro também. Então, são peças bem caras, vale a pena você proteger. Nós temos a linha de segurança mais completa do mercado. Vale a pena você conferir, dá uma olhadinha lá no nosso site. E que nem eu falei, você que tá chegando agora, que é inscrito novo, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores aí, pra vocês verem todas as customizações que nós já fizemos. Tem alguns caminhões que estão pra entrar, pra fazer customização, customização mais pesada, que nem aquele 112 da Risto, que nós entregamos aí. Se você dá uma passadinha nos vídeos anteriores, você vai ver aí. Tem bastante coisa bacana pra ver. Beleza? Você também pode dar uma olhadinha no nosso Instagram. Vai lá no Instagram, Charada Truque. Começa a seguir a gente lá. Lá você vai ver primeiro aí tudo que tá acontecendo e depois vem aqui pro nosso canal do YouTube. Beleza, família? Vou mostrar pra vocês lá, então, a P360. Acompanha o vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like. Assim que você deixar o seu like, todo mundo começar a curtir mais a nossa página, o nosso canal. O YouTube acaba entregando pra mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer também. Beleza? Então, você que não se inscreveu, vai lá, se inscreve e acompanha o vídeo aí. Valeu! Ó, família, essa daqui é a Pzinha, P360, que veio lá do Espírito Santo, da Agroindústria Bullerjan. Vai receber aqui todas as soluções anticurto. Esse aqui vai colocar o kit completo. Já tá colocando aqui, ó, anticurto dos dois módulos do chassi do lado direito. Vai colocar ainda do módulo do chassi do lado esquerdo. Aqui já foi protegido, ó, a pomba do Arla, já tá com anticurto. Aqui a capa do Arlenox, anticurto da boia do combustível. Ainda faltam alguns itens aqui. Esse aqui vai colocar somente essa parte de segurança. E tem a R450 aqui da Visar. Aqui que já tá colocando aqui, ó, usina marítima, fazendo instalação de chicote, criação. Logo mais já tá funcionando aqui. Essa aí R450, suspensão a área individual. Esse aqui vai ficar show de bola, hein? O caminhão tá bonito demais. Essa customização que fizeram aqui pra comemorar os 25 anos da Visar Transportes. A Visar tem uma turência nossa já desde quando tinha loja no engenheiro. Quando mexia com filme ainda. Levava os caminhões lá pra colocar isso no filme. Depois começou a trazer pra fazer suspensão a ar, customização em geral. E agora eu esqueci de segurança. Aqui, ó. Eu tô tudo customizado, tá vendo? Tudo pintado na cor do caminhão, chassi. E aí os antifurtos aí que a equipe tá colocando também. Vai colocar a linha completa, mas esse daqui vai fazer a suspensão a ar. Então logo mais eu mostro pra vocês aí. Usina marítima, suspensão a ar. Tudo funcionando certinho. Ó, família. Agora sim finalizado aqui a P360 da Bullerjan Agroindústria. Lá do Espírito Santo. Veio aqui só pra colocar o kit de segurança. Recebeu aqui todas as soluções antifurto. Antifurto dos faróis. Antifurto do módulo do câmbio. Aqui o antifurto das baterias. Antifurto dos dois módulos do chassi lá do direito. Antifurto do servo da embreagem. Todas as peças desenvolvidas aqui. Todas as peças patenteadas. Aqui o antifurto da boia do Arla. Que é essa capa inox. Aqui o da bomba do Arla. Também peça desenvolvida e patenteada. Mesma coisa aqui a da boia do combustível. Aqui o antifurto do módulo do chassi. Lado esquerdo. Linha completa de segurança. Instalado aqui nessa P360. Você quer colocar no seu caminhão também. Entre em contato conosco através do WhatsApp. Ou visite o nosso site. Esse aqui totalmente protegido. Agora pode rodar tranquilo. A família da Vizar já está pronto. 25 anos de comemoração. Mas eu não vou mostrar pra vocês esse caminhão hoje. Vou mostrar esse daqui. Esse aqui é do Carlos. Da empresa Fortaleza. Nós fizemos um 124 dele. Há 5 anos atrás. Um vermelho. Acho que é um dos caminhões mais visualizados do nosso canal. Depois dá uma olhadinha aí. Mais ou menos 5 anos atrás. 2017. Final de 2017. Uma escaninha vermelha. Nós fizemos a customização completa. Os bancos creme. O caminhão ficou top demais. Depois dá uma conferida. O Carlos é enjoado com os caminhões dele. Trouxe no lugar certo. Pra fazer a customização. A gente vai começar a mexer. Ele já pintou a grade dianteira aqui. Colocou esse logotipo aqui. Depois a gente vai retirar. Tá meio amassadinha. Tá vendo? A gente vai retirar. Vai colocar um outro. Vai colocar mais alguns acessórios. Usina marítima. Vai colocar o kit de segurança completo. Ela tá com as rodonas já. A equipe já tá mexendo aqui. Instalando o kit de segurança. Falando aqui nos 25 anos da Visar. Esse ano a empresa completa 27 anos. A gente tá pensando em fazer alguma coisa aqui nessa parede aqui ó. Em comemoração. Então vem novidade. Fica ligado aí que esse ano vem novidade. Eu vou colocar aqui ó. A máscara do Bad Boy. Só pra vocês verem a diferença ó. Aqui tá original. E aqui com a máscara. Olha que top que fica. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui sem ó. Ó. Presta atenção sem. Agora pode colocar. Apenas um detalhe. Apenas um acabamento. Olha a diferença que dá aqui na frente do caminhão. Fica top demais né. Vai colocar mais alguns acessórios. Amanhã eu mostro esse caminhão pronto pra vocês. Já finalizado. E vai ter o vídeo também. Depois de amanhã. Daquele lá da Visar. Suspensão. A área individual. As buzinonas. Amanhã eu vou levar no modelo pra baixar. Depois eu vou mostrar pra vocês baixinho. Vou até mostrar pra vocês agora a altura que ele tá. Pra depois vocês verem a altura já dele. Rebaixado. O caminhão já tá pronto já com a suspensão a ar. Ó. Presta atenção na altura que depois vocês vão ver no vídeo dele já. Ele já rebaixado. Com a suspensão a área individual funcionando. Beleza família? Fica ligado. Amanhã eu mostro pra vocês. Esse daqui pronto. E depois da manhã eu vou avisar. Já rebaixado com a suspensão. E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL